Palanque é assim mesmo, esse bom gosto de arrasar, tem terninho, tem roupa de festa, tem forma de pagamento de segunda a sábado em quatro meses, domingão em cinco parcelas pra você cliente da tour. E vem cá dar uma olhada, esta batinha tá um charme, né Mônica? Isso, do 48,56, ela custa 23 reais esta semana. Olha só, e tem endereço pra você no Tatuapé, na Vila Mariana, e aqui é o Alfredo Pujol 157, o telefone? 69792176. Bom gosto, é na palanque pra você.